4, 3, 2, 1 Capture a bandeira inimiga Não temos tempo para brincadeiras Ajudem-se a mim! Tranquilão! O inimigo é o inimigo de ronco O poder já vem junto Agora eu estou ouvindo Segura a bandeira inimiga Mas provavelmente o inimigo é somente Mais para o inimigo Então eu vou falar Sim Agora eu vou falar Somente Porto Eu vou por você Por um Orça Devei Sous Ser O que é isso? 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 O que é isso?